E estamos aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês da parte 3 de uma série que tem feito bastante sucesso no canal, que são famosos que jogam Roblox de verdade, não vale os de mentira. Já teve a primeira parte, onde aparece o Noah, que é o Will do Stranger Things, já tá com mais de 150 mil visualizações esse vídeo. Tivemos a parte 2, onde aparece a mini Bobby Brown, que faz Eleven, e já tá com mais de 40 mil visualizações. E agora vamos pra parte 3, com mais 5 famosos que jogam Roblox de verdade. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Se quiserem que tenha parte 4, comenta aí. E também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! E o primeiro famoso da lista é a Sede Sink. Por esse nome, talvez vocês não estejam reconhecendo, né? Quem que é Sede Pia? Porque Pia em inglês é Sink. Sede Elizabeth Sink. É uma atriz norte-americana e é mais conhecida por interpretar Maxine. Max, na série de televisão Stranger Things, da Netflix. Ela também apareceu em episódios de Blue Blutes, The Americans, e interpretou Zig Berman, em Rua do Medo, parte 2, 1978. Atualmente, ela tá com 20 anos de idade. Como vocês viram pelas listas anteriores e essa, os atores de Stranger Things todos jogam Roblox. É meio comum, até pela idade. Como eles têm a idade parecida, eles pegaram a geração de jogar Roblox. É verdade. E um vai passando pro outro também, né? Ah, e você joga Roblox? Você, eu jogo, e você? Ah, eu não tenho. Faz uma conta lá. Eu não consegui achar nada dela jogando Roblox especificamente. Mas eu consegui achar vídeo dela jogando videogame. Ela aparece jogando videogame com o Preston, que é um youtuber americano com mais de 21 milhão de inscritos. Não dá pra saber exatamente que jogo que ela tava jogando. Provavelmente não era Roblox, até porque ela tava com controle de Playstation. Mas tudo indica que ela é gamer também. Tá, mas qual é o perfil dela no Roblox? Você consegue encontrar ela no Roblox com o nick Sync Sede. Atualmente, ela tá com mais de 13 mil seguidores. Como vocês podem ver, o avatar dela é muito próximo de como ela se veste na série. Principalmente na Rua do Medo. Tá muito o uniformezinho dela na Rua do Medo. E ela também tem o Aiden, que é o número 5 do Umbrella Academy. E a Millie Bobby Brown, que é a Eleven do Stranger Things. O 5 tá adicionado na conta de todo mundo. É, você joga e me adiciona. Adiciona a gente, então, também. Ela joga Roblox desde dezembro de 2020. Então, provavelmente, ela é uma daquelas levas de pessoas que criou a conta do Roblox durante a pandemia pra poder jogar. Tá, mas ela joga Roblox ainda? Aparentemente, não. Ela deve ter criado durante a pandemia. Acabou a pandemia, ela tava ocupada com outras coisas e parou de jogar. Porque a última vez que ela teve online foi há dois anos atrás. Então, provavelmente, ela só criou durante aquele período da pandemia e depois não jogou mais. É, assim, dois anos atrás, 2020. É, mas em algum período ela jogou. O próximo da lista, que na verdade é o número 2 e o número 3, é uma dobradinha. Porque é o The Chainsmokers. The Chainsmokers é um grupo de música eletrônico de músicos norte-americanos. Quem consiste nos DJ, produtor, compositor Alex Powell e Andrew Taggart. Que, por muitas ocasiões, contam com uma terceiro membro não oficial. Chamado Matt McGeary. Sendo este baterista e produtor dos shows. Pra quem acompanha os shows do Roblox, sabe que o Chainsmokers foi uma das últimas bandas que fez show no Roblox. Eles já eram meio conhecidos dos fãs de Roblox por ter feito show no Roblox. Mas até aí, o David Guetta também fez. E duvido que o David Guetta joga videogame. Mas não, eles jogam mesmo. Inclusive, jogaram Roblox. Você consegue encontrar os caras do The Chainsmokers jogando Roblox no YouTube do canal do Dennis Daly. Que é um youtuber americano de Roblox muito famoso. Pode ser que os caras só tenham jogado por questão de fazer divulgação do show. Pode ser que tenham feito só por isso. Mas eles jogaram. Diferente de muitos artistas que fizeram um show no Roblox. E nunca pegaram a mão no jogo. Você imagina a Paris e o The Chainsmokers jogando Roblox? Desculpa, mas eu não imagino. Então, eles sim. Eles já jogaram Roblox. Inclusive, você consegue encontrar o perfil dos dois no Roblox. Você encontra o Alex com o nome Alex Pell. Ele atualmente tem 219 seguidores só. A conta deles não é muito famosa no Roblox. Mas essa é a verdadeira. Se você olhar no vídeo do Dennis lá, você consegue ver e aparece esse nome dele. E o outro companheiro dele de banda, que é o Drill. Você consegue encontrar como Drill Taggart. Atualmente, ele tem 338 seguidores também no Roblox. Também é uma conta que não tem muitos seguidores. Mas você consegue ver que a conta é oficial dele. Até porque ele tem o Alex adicionado. E tem o Dennis dele. E apesar de não serem jogadores provavelmente muito assíduos do Roblox. Eles deram uma caprichada no avatar deles. Como vocês podem ver aqui, o Alex tá com alguns itens do show do The Chainsmoke. E tá com um doguinho. E o Drill também tá com alguns itens do show do The Chainsmoke. E tá com um outro doguinho de outra cor. Gostam muito de doguinhos. Adoramos. Mas quando foram criadas as contas deles? Tanto do Alex quanto do Drill foram criadas no dia 1º de junho de 2022. Criaram provavelmente pro show. Porque foi criado próximo da época que começou a ser anunciado mais detalhes. Sim. Porque esse show já tá sendo anunciado há bastante tempo, na verdade. E cheio de polêmicas. Cheio de polêmicas. Mas será que eles ainda jogam Roblox? Se você for analisar a conta tanto do Alex quanto do Drill, você pode ver que a última vez que o Alex esteve online foi há 13 dias atrás. E o Drill também foi 13 dias atrás. Pode ser que eles só tenham jogado justamente pra jogar com os youtubers e fazer a divulgação do show. Pode ser que eles ainda continuem jogando. A gente só vai saber com o tempo. É. O próximo artista aqui da lista é o Soul Feigle. André Dontrell Bert Jr. Conhecido profissionalmente como Soul Feigle. É um rapper norte-americano. E em 2020, Bert lançou um mixtape Angelic 7. Que foi produzido pelo amigo e colega rapper Lil Teca. Confesso pra vocês que eu não conhecia esse rapper americano. Mas ele é bem famoso. Tanto que um dos clipes dele no YouTube passam de 50 milhões de visualizações. Você não consegue encontrar nada dele no YouTube. Pelo menos eu não achei nada dele jogando Roblox ou jogando qualquer jogo. Mas você consegue provar que ele joga realmente Roblox porque ele mesmo disse. No perfil oficial dele do Twitter, você consegue encontrar esse tweet. My Roblox Pink Dreads. Ele mesmo falando qual que é a conta dele no Roblox. Como ele mesmo falou, você consegue encontrar ele no Roblox com a conta Pink Dreads. Atualmente ele tem 1.991 seguidores. Como você pode ver, a conta dele realmente é bem caprichada. Ele tentou deixar um visual bem mais próximo dele na vida real. Sim, eu adorei. Principalmente com os dreads rosa. Achei lindo. Tá, mas desde quando ele joga Roblox? A conta dele foi criada em janeiro de 2021. Provavelmente mais um que foi criado a conta por causa da pandemia. Mas será que ele ainda tá jogando? Pesquisando, você consegue ver que a última vez que ele teve online foi há 16 horas atrás. Nossa! Então com certeza ele deve tá meio com o tempo livre. Então ele tá jogando ainda assim. E o quinto e último famoso da lista é o Larry. Isso mesmo, só Larry. Larry Merritt. Profissionalmente conhecido como Larry. É um youtuber americano e influenciador de mídia social. Ele produz conteúdo de vídeo cômico em seu canal no YouTube. E faz parte do coletivo colaborativo TikTok, conhecido como The Hyper House. Então vocês podem ver que essa casa de tiktokers aí, todo mundo joga Roblox. É a mesma casa daqueles lá tiktokers? Não sei, não lembro. Deve ser. Se for eu vou colocar uma mensagem aí pra vocês. É sim. Apesar de não conhecer ele, até porque ele é americano, ele é muito famoso. O canal dele passa de 8 milhões de inscritos. Ele foi o mais fácil daqui de achar que se realmente jogava Roblox. Porque apesar do canal dele ser mais voltado pro humor, você acha alguns vídeos de Roblox no canal dele. Procurando no YouTube, você acha vários vídeos dele jogando Roblox em várias situações. Normalmente todos os vídeos voltados pra comédia. A conta oficial dele é meio difícil de descobrir. Porque na verdade, cada vídeo ele cria uma conta nova. Eu não sei se é porque às vezes ele fica zoando, ele tem medo da conta dele oficial ser banida. Mas cada vídeo ele cria uma conta nova pra fazer. Ele faz tipo umas novelinhas lá. Mas aparentemente a conta que é o considerado oficial dele mesmo é essa aqui. Megan The Skinny Legend. Que seria mais ou menos algo como Megan A Lenda Magra. Atualmente tem 18 mil seguidores. O que mostra que realmente essa é a conta oficial dele. Quer mais uma prova? Dando uma fuçada no canal dele, você pode ver que em um dos vídeos ele tá jogando realmente com essa conta. Eu cheguei a pesquisar outras contas e não tem tantos seguidores. Então provavelmente essa é a conta principal dele. Apesar do perfil dele não ser nada muito elaborado, você pode ver que não é um perfil simples. Pelo menos tem algum capricho. Provavelmente pra fazer as novelinhas dele. Da Megan A Lenda Magra. Gente, esse nome... E não tá tão magra não porque ela tem uma barriguinha. É. Mas quando ele criou essa conta? Ela foi criada em junho de 2018. Então já fazem 4 anos que existe essa conta. Mas será que ele ainda joga Roblox? Porque se você for procurar no YouTube, o último vídeo dele foi a de 9 meses atrás. Então será que ele realmente ainda joga Roblox ou só abre a conta pra poder gravar vídeo? Não, ele realmente joga. Tanto que se você olhar Megan A Lenda Magra, eu vou sempre falar desse jeito. Teve online há 3 dias atrás. Então mesmo quando ele não tá gravando, ele joga Roblox pra se distrair. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Quer a parte 4 desse vídeo? Deixa bastante like, comenta, compartilha. O vídeo no bem a gente traz a parte 4. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho